Música Não quero interromper o teu silêncio opaco Mas é só danado e eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chão da minha adoração O mundo é um oceano e minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção, descansa em alma E acalma a tempestade que ajuda o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que isso vai dar função Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando Só desço esse mundo Se tem tua presença Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando Vem misericórdia, pai Vem misericórdia, mãe Misericórdia, mãe Muita vida é subuo Acalma o meu oração Vem misericórdia, Pai Vem ficar sofrante na sua vida Mas é te adorando, Senhor Que nós vamos vencer Todas as batalhas em teu nome, Deus Em teu nome, Jesus Em teu nome, Jesus Acalma o meu oração Só isso neste mundo Se for em tua presença Acalma o meu oração